Bateu um sentimento difícil que já venha contido Na minha cabeça a indecisão é certa e sei Que por mais que resisto essa visão que persiste Em querer saber mais da tua ausência incerta O que me atormenta é até de aceitar que você Passa todo esse tempo tão longe de mim E a cada minuto se torna mais pura de mim Nunca pensei na minha vida se um dia te perder Daí não quero mais, não quero mais Você vivendo tão longe assim Me entreguei demais pra você Me arrisquei demais por você Me compliquei demais com você Me afundei demais sem você Me prevents de mim Me desculpa mais pra você Me desculpa mais pra você Música Bateu um sentimento difícil Que já vinha contido Minha cabeça em decisão é certo e certo Que por mais que exista essa visão que persiste Quero saber mais da sua ausência em sala Que me atormenta ter de aceitar você Passou todo esse tempo tão longe de mim E a cada minuto se torna um arrasto de Deus Nunca pensei na minha vida se um dia te perder Daí não quero mais Você viveu tão longe assim Me entreguei demais pra você Me arrisquei demais por você Me compliquei demais com você Me afundei demais sem você Me afundei demais com você Me afundei demais sem você Me afundei demais com 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 você